O Efigênio, ele quer saber sobre as precatórias. Está tudo demais. Salve, Efigênio. As precatórias estão o seguinte. Eu fiz uma proposta à Procuradoria Geral do Estado, através da assessoria jurídica, abrindo mão de 30% do valor total. Estamos aguardando a conta proposta do Estado. Assim que chegar essa conta proposta, o senhor pode ter certeza que nós vamos estar divulgando aqui e vamos estar divulgando também no site da associação. Ok? Quero mandar um abraço à minha filha, que completou mais um ano de vida, a Miliana. Um abraço, enfim, muitos anos de vida a você. Setembrina também? Tem. Setembrina também eu estou falando? Tem. Um abraço a você, que Deus continue te abençoando. Muitos anos de vida, que você consiga todos os seus objetivos, que a gente sabe quais são. Tá bom? Um abraço a você. Subtenente Marcos Soelho. Deixa eu mandar um abraço também. Subtenente Marcos Soelho, doutor Eurípides III. Aproveito e mando um abraço, que está acabando o programa. Falta 30 segundos, já passou 20. A minha esposa, a dona Lourdes, caiu do telhado a semana passada, quebrou o braço em três lugares, fez a cirurgia, está no hospital Yogi. Graças a Deus, foi uma cirurgia demorada, mas graças a Deus, deu tudo certo. E se Deus quiser, daqui um pouco, dona Lourdes, estarei para levar a senhora para casa. Está aí, a senhora não vai subir no telhado mais não, viu? Vambora, subtenente Marcos Soelho. É, Gilberto, vambora, apenas dizendo aos policiais militares e bombeiros militares que podem confiar no trabalho das associações, que nós passamos aí cerca de 90 dias, todos os dias, o dia que fomos mais cedo embora, doutor Eurípides, era 8 horas da noite do comando, sabe? Ganhando hora extra, hein, bão, hein, senhor? Trabalhando esse projeto. Recebendo hora extra? Sem hora extra, sem receber virtual, sem receber hora extra. Que nós estamos ali para isso, certo? Então, não é mentira. Nós temos o seguinte, nós não matamos a cobra e mostramos o pau, não. Nós mostramos a cobra morta. E está aqui a verdade, a realidade. Para ninguém parar de vir diante das câmaras, diante da tropa e contar mentira, contar lorota. Está pior que o doutor Eurípides. Que isso, gente? Não me humilde tanto. Está certo. Eu quero mandar um abraço à minha esposa, um abraço à minha esposa, um abraço a todos os meus filhos, meus netos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Dizer para vocês, associado, associação do subtenente sargento, associado, associação de cabos soldados, você policial militar, bombeiro militar, o trabalho das entidades é um trabalho sério, é um trabalho que a gente procura fazer, aquilo que é de melhor. Vocês podem ter certeza disso. A vida profissional de vocês, a vida financeira de vocês é a nossa também. Se nós formos eleitos para isso, vocês podem ter certeza que nós vamos fazer com muito amor, com muito carinho, como sempre tenho feito. E outra coisa, não sou candidato a nada, não, para estar mentindo por aí, igual esse cidadão anda mentindo, não. A única coisa que eu sou candidato é a representar vocês bem, pelo menos procurando. Temos as nossas dificuldades, até porque nós não trabalhamos sozinhos, nós dependemos de terceiros. Então, quero pedir para que vocês continuem confiando no nosso trabalho, trabalho sério. As promoções vão acontecer agora em dezembro, se você pode ter certeza. São quase, aliás, mais de 4 mil promoções entre praça, entre graduações e praças, né? Que postos e graduações, aliás, me perdoe, que vai acontecer em dezembro. Dezembro, abril ou maio, setembro do ano que vem e também em 2014. Então, vocês podem ter certeza que as promoções vão acontecer, porque jamais o governador vai anunciar uma coisa que ele não vai fazer. E nós confiamos muito no governador do estado de Goiás, no secretário da Casa Civil. Confiamos demais também no secretário de Segurança Pública, que está fazendo um ótimo trabalho em relação a tudo isso. A representação dele é super importante. Então, portanto, vocês fiquem tranquilos em relação ao nosso trabalho.